Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube, hoje eu venho trazer para vocês aí uma história de uma entidade que me pediram nos comentários dos vídeos anteriores, foi o comentário de Diego Carro X, pediu para me contar a história do João Caveira, do Exu João Caveira ou do Tata Caveira, certo? Não só ele também, como outras pessoas pediram, como a Nath França também pediu para contar a história do Exu Tata Caveira, então eu vou contar a história deste Exu. Agora pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou falar para vocês como eu vou contar esta história, eu não vou escrever a história da entidade mais no vídeo, porque fica muito difícil, e fica muito difícil vocês entenderem também, então eu vou só contar a história. Vamos lá então, a história do Exu Tata Caveira. Tata Caveira viveu na terra, né? Nasceu por volta dos anos 670 d.C. e viveu até dezembro de 698 no Egito, de acordo com a história dele. Seu nome era Próculo, de origem romana, dado em homenagem ao chefe da guarda romana naquela época. Próculo vivia em uma aldeia, fazendo parte de uma família bastante humilde. Durante toda a sua vida, batalhou para crescer e acumular riquezas, principalmente na forma de cabras, camelos e terras. Naquela época, para ter uma mulher, era necessário comprá-la do pai o responsável. E esta era a motivação que levou Próculo a batalhar tanto pelo crescimento financeiro. Ele é... na verdade ele queria casar. Próculo viveu de fato uma grande paixão por uma moça, que fora criada junto com ele, desde pequeno, como uma amiga. Porém, sua cautela o fez acumular muita riqueza, pois não queria correr o risco de ver seu desejo de união recusado pelo pai da moça. E eles pediam bastante dinheiro, viu pessoal? Era como se fosse um dote. O destino pregou uma peça amarga em Próculo, pois seu irmão de sangue, sabendo da intenção de Próculo, tinha com relação a moça. Foi peça-chave de uma traição muito grave, justamente quando Próculo conseguiu adquirir mais da metade da aldeia onde ele vivia. Estando assim seguro de que ninguém poderia oferecer maior quantia pela moça, foi apunhalado pelas costas, pelo seu próprio irmão, que comprou a moça horas antes. De fato, a moça foi comprada na noite anterior. A manhã que Próculo intencionava concretizar seu pedido. A saber do ocorrido, Próculo ficou extremamente magoado com seu irmão, porém o respeitou pelo fato de ser do mesmo sangue. Seu irmão, apesar de mais velho, era muito invejoso e não possuía nem metade da riqueza que Próculo havia acumulado. A aldeia de Próculo era rica e próspero e isso trazia muita inveja a aldeias vizinhas. Certo dia, uma aldeia próxima, muito maior em habitantes, porém com menos riquezas, por ser afastada do rio Nilo, começou a ter sua atenção voltada para a aldeia de Próculo. Uma guerra teve início. A aldeia de Próculo foi invadida repentinamente e pegou todos os habitantes de surpresa. Estando em inferioridade numérica, foram todos mortos, restando somente 49 pessoas. Esses 49 sobreviventes, revoltados, se uniram e partiram para a vingança, invadindo a aldeia inimiga, onde estavam mulheres e crianças. Muitas pessoas inocentes foram mortas neste ato, de raiva e de ódio. No entanto, devido a inferioridade numérica, logo todos foram cercados e capturados. Próculo, assim como seus companheiros, foi queimado vivo. No entanto, a dor maior que Próculo sentiu não foi a do fogo, mas a do coração, pela traição que sofreu pelo seu próprio irmão, que queimava ao seu lado. Esta foi a origem dos 49 Exus da linha de Caveira, constituída por todos os homens e mulheres que, naquele dia, desencarnaram. Entendeu, pessoal? Então, a partir dessa história aí, surgiram os 49 Exus da linha dos Caveiras. Entre os Exus da linha dos Caveiras, existe Tata Caveira, João Caveira, Caveirinha, Rosa Caveira, Doutor Caveira, ou Sete Caveiras, né? Quebra-osso, entre muitos outros. Por motivo de respeito, não será indicado aqui, qual Exu da linha dos Caveiras for o irmão de Tata, enquanto vivo. Porque ele não gosta, mas o irmão dele vem como Exu e pertence à linha dos Caveiras também. Como entidade, o chefe de falange Tata Caveira é muito incompreendido e tem poucos cavalos. São raros os médios que o incorporam, pois tem fama de bravo e rabugento. No entanto, diversos médios incorporam Exus de sua falange, um dos 49 Exus. Tata é brincalhão, ao mesmo tempo sério e austero. Quando fala algo, o faz com firmeza, e nunca na dúvida. Tem temperamento inconstante, se apresentando hora meio alegre, hora meio nervoso, calmo, apressado. Por isso é dado por muitos como louco. No entanto, Tata Caveira é extremamente leal e amigo. Às vezes até um pouco ciumento. Fidelidade é uma de suas características mais marcantes. Por isso, mesmo Tata não perdoa a traição e valoriza muita amizade verdadeira. Considera pior das traições, a traição de um amigo, como a de seu irmão quando era vivo. Em muitas literaturas é criticado. E são as poucas as pessoas que têm a oportunidade de conhecer a fundo Tata Caveira, a própria falange. O cavalo demora a adquirir confiança e intimidade com este Exu, pois é posto à prova do tempo todo. No entanto, uma vez um amigo de Tata Caveira, tem-se um amigo por resto da vida, nesta e em outras encarnações. Entendeu, pessoal? Deu pra ver aí que esta entidade Tata Caveira é um eixo muito bom. Muito, vamos dizer assim, forte. Não banda. Tem um nome muito forte. Tata Caveira é o dono da falange dos caveiras, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história desta entidade, deste Exu aí. Respondendo aos comentários do pessoal aí, né? Do Diego e da Nath. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? É isso aí, então, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe os vídeos. Tá certo? Então, axé a todos e até ao próximo vídeo.